Bom dia, meu nome é Jéssica, eu sou da Argentina, eu sou turista, fui a Santana. Amora, eu estou morando na rua, não tenho tempo para comer, não tenho tempo para voltar no meu país. Eu estou em desempenho, preciso da sua ajuda, por favor. Por favor, se você puder chegar. Vejo o mundo sempre o tempo de Deus, sem ter paz no coração, sem pensar em salvação. Cada vez mais longe, pensamos no mar, cada vez mais em Jesus. Sem saber se vamos todos nos salvar, mas Jesus aqui viveu, e com amor Ele nos deu, o sangue que nos salvou. Era de Jesus que na cruz foi derramado, o sangue que nos salvou. Foi o amor que Jesus lá da cruz se entregou. Com seu sangue livre, somos deu a salvação, e ao seu povo a grande missão. De falar da vida O Filho de Deus Que Jesus nos libertou E que o céu nos preparou E que nos salvou Era o de Jesus Que na cruz foi derramado O sangue que o céu nos salvou Foi o amor que Jesus A cruz se entregou E Ele voltará E os seus filhos levará Ao eterno lar de paz e amor E todos juntos vamos Lá do céu a Deus Amor Era o de Jesus Que na cruz foi derramado O sangue que o céu nos salvou Foi o amor que Jesus Para a cruz se entregou O sangue que o céu nos salvou Era o de Jesus O sangue que o céu nos salvou Foi o amor que Jesus Para a cruz se entregou Ao enfermar O sangue que o céu nos salvou Obrigado.